E por falar em eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraíba, João Dideus é o atual vice-presidente. Já definiu o seu futuro, João Dideus? Se pretende permanecer na chapa estadual, se irá disputar uma vaga de conselheiro federal, o futuro de João Dideus na OAB já está definido? Eu integro um grupo e essa decisão não será minha, muito embora uma ou outra vontade que possa ter, ou que outras pessoas possam ter, mas essa decisão é de um grupo. O grupo tem se reunido, tem conversado, será garantido neste grupo da atual gestão da OAB Paraíba a representação do sertão na chapa, isso já está literalmente garantido, nós estamos trabalhando para definição de nomes, de cargos, de postulação, o certo é que nós continuaremos andando para frente, olhando para frente, nos dedicando à OAB para a continuação desse trabalho, ao lado da gestão atual, dos diretores atual que estão aí cuidando da OAB. O presidente Paulo Maia já postou na semana passada que não é candidato à reeleição, que começa e que abre o processo da sua sucessão, e nós vamos encontrar no momento certo o nome para apresentar a advocacia, ou os nomes para apresentar a advocacia, e isso vai passar por um debate de ideias, de prestação de conta do que foi feito, do quanto nós avançamos, do quanto a OAB esteve presente, do quanto a OAB teve um olhar sensível para a sociedade e para a advocacia, especialmente nesse tempo de pandemia, com cursos online, com auxílio COVID, com auxílio alimentação para a advocacia, com todo um trabalho integrando comitês, seja perante o Tribunal de Justiça, seja perante a Secretaria de Saúde do Estado, com a participação do advogado para a fiscalização das ações que envolviam o tratamento da pandemia, seja na defesa das prerrogativas, enfim, um trabalho que se espraiou por todo o Estado, e que é visto por tantas pessoas, por tantos advogados e advogadas, inclusive aqui na nossa região do Sertão, do Alto Sertão da Paraíba, e continuando a trabalhar, e caminhar olhando para frente, é essa a nossa missão nesse primeiro momento, sem ainda alguma definição, mas isso não deve tardar a acontecer, e logo que acontecer, a sociedade, a advocacia será comunicada para se juntar a nós e caminharmos juntos, olhando sempre para frente.